Olá! Nessa série de vídeos sobre pilates na gravidez e depois da gravidez, hoje eu separei aqui um exercício que eu vejo muito. Tá aqui o Paulo Machado comigo. Se você não viu o primeiro vídeo, eu apresentei o Paulo. Clica aqui no link embaixo pra entender um pouquinho mais desse vídeo e essa série que a gente está fazendo. E hoje, né Paulo? Eu vou mostrar o exercício, né? Isso, bota exercício. Nossa! Esse exercício, Paulo, eu vejo muitas gestantes fazerem. Muito! Tá aqui a fotinho, olha. E eu vou relatar as dificuldades desse exercício sem eu estar grávida e treinando. Porque eu treino com o Paulo, treino normalmente. Agora, imagina esse exercício numa mulher que está com seu corpo totalmente modificado pela gravidez. Ou então, numa mãe que está completamente fraca e com diástase. Com certeza, ele é muito intenso, não é Paulo? Isso é. Qual é a característica do exercício, Paulo? Bom, gente, assim, é um trabalho que você... Lá você trabalha o corpo sempre por um todo, tá? Mas aqui você vai sentir mais a parte posterior do quadril, né? Glúteos e coxa. Só que pra você sustentar o corpo lá em cima, tem que ter muito abdômen. Muita força de abdominal. E muita noção de simetria corporal. Ok. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, gente, então, é deitada, sem o travisceria na cabeça, pra não sobrecarregar a cervical. Os braços alongados ao ponto do tronco. Junta os dedinhos. Isso. Me catarço na pano do trapézio. Você já faz a contração de abdômen. Não mexe o quadril. Aí você dobra o joelho, flexionou, leva na direção do ombro, mantém a simetria. Aí você vai empurrar outra pedra pra frente. Então, você empurra o abdômen nas costas. Ficou aí. Então, você puxa a contração para dentro. Muito bom. Volta a dobrar o joelho. Não perde a simetria. Volta em cima. Estende a perna lá pra frente. Pronto. Pressionando o metatárcio no trapézio, enrola a pélvice e vai sair do chão. Subiu. Empurra aí. Então, mais alto de... Mais, 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 mais. Ficou. Então, eu tenho aqui a ação de glúteos. Pressionando pela em cima toda a cadeia do posterior quadril, coxa. Peito aberto e trabalha bem forte o abdômen. Nossa, é muito forte pro abdômen, Paulo. Você desce, vértebra por vértebra. Gente, imagina a gestante fazendo isso. Não, não. Aluna o braço à frente. O quadrilho deita no chão. E vamos fazer mais uma vez. Dobra o joelho, você leva o joelho em direção do ombro. Sem perder a simetria. E eu empurro à frente e sustenta ele. Fecha o abdômen. Leva para dentro. E a contração alonga bem em cima da sua coluna. Bom, flexiona os joelhos. Volta sem perder a simetria. E eu sempre tenho que estar aqui ajudando, organizando a minha aluna. Pressionou. Aciona o abdômen e o quadril. Sobe através de enrolamento. Coloca o quadril na posição da pessoa. Pessoa, abdômen, peito aberto, sem nenhuma tensão na cervical. E desce vértebra por vértebra com a perna esticada. Leva o braço longe à frente. Já vai deitando o quadril. Depois que eu deito o quadril, eu faço a flexão do joelho. Isto. Eu empurro o carro para frente. Empurro o trapézio para frente. Jóia. O exercício não termina aí, tá, Gi? Vamos fazer uma vez que você vê a continuação dele. Flexiona o joelho. Vou lá em cima. Estende a perna. Pressionando o pé no trapézio. Bacia e levanta. Enrola. Isso. Mantenha o quadril suspenso. Mais um pouquinho. Pé direito. Pé na minha mão, Gi. E aqui em cima. E você volta em flex do pé. Voltou. Isso. Troca a perna. Esquerda. Sem perder o quadril. Volta em flex. E já deitou. Faço isso mais duas vezes cada perna. E já terminou aí. Isso. Longe. Volta flex. Sem perder. Eu estabilizo o quadril. Foi. É. Esquerda. Chutou. E aí em cima. Volta. Já terminou. Desce no chão. Vértebra por vértebra. Isso. Deitou. Flexiona os joelhos. Isso. Passe o trapézio para frente. Sustenta aí. Gi. Levanta a cabeça. Você vai com as mãos lá na frente. Pega no trapézio e põe seus pés nas hastes aqui do lado. Isso. Você segura firme. Põe a cabeça no chão e empurra para frente. Longe. Volta. Queixo no peito. Enrola a bacia. Queixo no peito. Queixo no peito. Queixo. Assim enrola a bacia. Mais, 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 mais. Mais. Passo o trapézio para cima. Olha para baixo. E empurra para cima. Longe. 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 Assina o abdômen. E já soltou. Pronto. Eu estou passada. Chocada. É esse exercício. Sério que deu isso para gestante? É. Então, gente. Para você chegar nesse exercício. Você tem toda aí uma preparação. Bom, a gente vai falar para mim ou não. A posição dos pés. Ele precisa ser trabalhado para deixar o pé aqui em cima. Porque se você faz um trabalho de pele. Bota câimbra no movimento do exercício. Quando você leva a perna para trás. A pessoa tem que ter já uma certa flexibilidade. Para sustentar o quadril onde estava. E você se movimentar. E manter o quadril. Tem que ter muito controle. E muito do que a gente chama de powerhouse. E aqui tem um outro ponto muito importante. Nós ficamos bastante tempo no decúbito dorsal. Que é essa posição aqui. Vou colocar um print do meu movimento. E aqui ao lado está o sistema circulatório da mulher. A horta e a veia cava. E o peso do bebê sobre esses dois sistemas circulatórios. A horta, a veia e a artéria. Quando o peso do bebê pressiona essas duas. Do sistema circulatório. Há uma redução do fluxo sanguíneo. Que chega no bebê. Trazendo oxigênio. E trazendo nutrientes. Alimentação para esse bebê. Então, isso repetidamente não é saudável. Além do que altera toda a pressão arterial da gestante. Aí o segundo ponto. Quando eu elevo o meu quadril. Colocando todo o meu peso do corpo para baixo. Vamos imaginar a gestante. Esse peso do bebê. De líquido amniótico. De placenta. Vem sobre o pulmão. Então, sem bebê. Já não é tão natural a gente respirar. Aí você imagina com toda essa pressão. Em cima do seu diafragma. Que está sendo modificado. É um peso sobre ele. E um pulmão também já comprimido. Então, tudo que você pense desse exercício. Seja do ponto de vista de dificuldade. Em nível de força. Como a parte circulatória do bebê. E respiratória da mãe. Não é interessante. Então, eu deixo bem claro aqui. Que aí vem a nossa diferença na discussão. Um pilates verdadeiro. Não vai dar esse tipo de movimento para uma gestante. Então, a gente precisa ter muita atenção. Porque faltam profissionais. Mas, primeiro, com o olhar técnico. Realmente especializado. E, segundo, com o olhar técnico. Especializado da própria gestante. Que é o que eu faço. Então, o Paulo tem todo o seu domínio na área do pilates. E eu tenho todo o domínio na área de gravidez e pós-parto. Então, é importante que você entenda o que nós estamos explicando. Se você é praticante dessas modalidades. Que você reveja o que você está fazendo. Por causa do risco de lesão. E também por causa do risco circulatório para você e para o seu bebê. Mais alguma consideração, Paulo? Todos esses exercícios que a gente tem no pilates. Ele é feito para você. É um exercício. Que a gente fez aqui. Então, esse exercício eu pego. Esse exercício eu faço para a Gisele Monteiro. Ou para o João. Ou para a Maria. E assim por diante. Sem a gestação. Eu tenho a questão de problemas de joelho. Problema de quadril. Problema de hernia. Medir disso. Cervical, lombar, dorsal. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração também. Então, tem problemas de coluna que você não deve dar esse exercício. Então, imagina uma pessoa que tem muitas mães com problemas de coluna. Além da lesão na coluna. Tem a gestação. Então, acho que é muito pior. E tem muita gente que já veio para a gente também. Para mim também. Que depois da gestação teve uma hernia de disco. Sim, é muito comum. A estatística é bem alta. Isso não é praticamente relatado na literatura. A gente vê, a pessoa relata para a gente. O que você fez na gestação. O que ela faz. Na verdade, o que ela fez na gestação já comprova tudo. É, exatamente. Bom, se você quer dar esse passo de ter o programa certo para você. Você pode começar hoje. Clica no link aqui do descritivo. Você vai fazer o cadastro do seu e-mail. Receber uma palestra minha, gratuita. Sobre diástase na gravidez. Na sequência, você tem informações do programa Gravidez. Informa a gravidez sem diástase. Para cuidar da sua gestação. Se você é mãe. Porque esse vídeo aqui também é para mãe. Tá? Você também vai clicar nesse link. E vai conhecer mais sobre o programa Mãe Sem Diástase. Então, eu te vejo lá dentro do programa. E no próximo vídeo com o Paulo. Obrigada, Paulo. Obrigada. Tchau, gente.